vem cá, vem cá Oxi, está indo o seu... Oxi! está voando, então pinei tudo Bruno o pinei foi tudo, enrosquei na árvore e aí e aí e será quando que vai ver a mochilinha azul minha habilidade tá carregando e que gasta que você não tem já não tem aí eu não sei como dizer não e aí 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 vai usar o que essa colher de pão você não dorme assim mas vive vivendo nem parece que o último dia ela queria que tu desfrassasse a língua dela e aí 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 e eu quero saber também que a bruna vai e aí e aí e aí e aí e aí aí você monta uma skin feminina por um cabelinho roda é para combinar cabelina ai ai não quer passar acesso não testar acesso do iphone no android não a adriana foi que estava olhando só no mapa só que eu tomei acesso e estava com a beira dos olhos ah depende qual que é o celular dela qual que é o seu celular grande é tipo um da chayona acompanhando ai mesmo? não o que é o seu celular? Aí essa noite Foi mesmo Todo mundo morrendo Eu acho que foi uma vitamina que a gente tinha feito lá no dia passado Eu falei, eu vou parar aqui, vou encontrar o pão Até lá inventou de fazer uma vitamina de... Maçã com banana Aí não tomamos tudo de manhã Quando foi de tardezinha, lá no final da tarde Ela estava tomando com miojo Não, eu comi o miojo da Natasha Depois, uma hora depois, foi a vitamina Foi a vitamina, aí depois foi churrasco Aí misturou Botou os botes pra fora Matata lá na Natasha Natasha, por tadinha Se cagava, mano Tadinha, galera Foi mesmo Mano, ela até xingou, cara Então tá raiva que ela ficou A menina até xingou Foi, 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 foi patrimina Eu se preciso Uma menina até a gente Foi mesmo Não, 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 não Não, não... Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, mano, faltou uma só, cara. Ai, cara, mano. O que você faz? Você vai matar o último? Falei que eu queria minhas 10 kills, rapaz. Você fez ola, só fiz 4 das 10 só. Ai, ai. E minhas kills? Manda aí, depois ele faz mais uma killzinha lá só pra compensar o que faltou. Só pra compensar o que faltou. Cadê? Vamos. Agora vai seguir. Aí, eu vou me pegar a página aqui. Agora, essa é a minha foto. Já foi? 5, 8, 9, 5. Se não tiver entrado gente... Entra aí que eu tô fazendo outro negócio. O que? Não, deixa já. Entrou no mais, já entraram já. Não ouvi não. Não, tá grito. Boto fé. Que dia acha isso aqui? Isso que é uma geladeira, misericórdia. É um freeze. Não tem um verifico. É um frase. Nossa, eu quero tentar minha mão. Sua batalha, seu estilo. Para liberar o quadro mais tarde, eu preciso entrar. Tem que entrar no discórdio. E aí, Valdez? Sim, mano. Uh, 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 uh. A Bebella instalou, mas só pra ela, por causa da atualização. A mulher dele é potente, hein? Vai, 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 vai. O que foi isso aí? O que é? Passou a mão na minha arma, mano.